Capítulo 25 Êxodo 25 a partir do verso 10 Se achou, diga amém Diz assim Também farão uma arca de madeira de acássia De dois côvados e meio será o seu cumprimento De um côvado e meio de largura E de um côvado e meio de altura De ouro puro a cobrirás Por dentro e por fora a cobrirás E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor Fundirás para ela quatro argolas de ouro E as porás nos quatro cantos da arca Duas argolas num lado dela E duas argolas do outro lado Farás também varás de madeira de acássia E os cobrirás de ouro Meterás os varás nas argolas aos lados da arca Para se levar por meio deles a arca Os varás ficarão nas argolas da arca Não se tirarão dela E porás na arca o testemunho que eu te darei Farás também um propiciatório de ouro puro De dois côvados e meio será o seu cumprimento E a largura de um côvado e meio Farás dois querubins de ouro De ouro batidos farás Nas duas extremidades do propiciatório Um querubim na extremidade de uma parte E o outro na extremidade da outra parte De uma só peça com o propiciatório Fareis os querubins nas duas extremidades deles Os querubins estenderão as suas asas por cima Cobrindo com elas o propiciatório Estarão eles de faces voltadas uma para a outra Olhando para o propiciatório Porás o propiciatório em cima da arca E dentro dela porás o testemunho que eu te darei Ali virei a ti E de cima do propiciatório No meio dos dois querubins Que estão sobre a arca do testemunho Falarei contigo Acerca de tudo o que eu te ordenar Para os filhos de Israel Amém? Feche os seus olhos Abaixe a sua cabeça Senhor na autoridade do nome de Jesus Essa é a tua palavra Nós te pedimos essa noite Fala conosco Ministra os nossos corações Somos dependentes da tua direção Do teu falar Espírito de Deus Eu me coloco atrás da cruz de Cristo A sombra do Onipotente Eu entendo que esse lugar é todo teu Senhor É teu por honra e direito Ministra os nossos corações Viemos aqui porque queremos ouvir a tua voz Fala conosco Pai nessa noite No nome poderoso de Jesus Amém Amém Se você pode aplaudar o Senhor Aleluia Louvado seja Deus Hoje então é a nossa oitava semana Onde nós vamos estudar a respeito do último elemento Esse último elemento é chamado arca da aliança O arca do concerto Foi uma direção que Deus deu ao povo Enquanto eles ainda estavam no deserto Enquanto eles ainda estavam no deserto E Deus então dá ordem Para que eles construam Uma caixa de madeira Coberta de ouro Por dentro e por dentro e por fora Uma caixa que sobre ela O propiciatório chama É relativo a tampa dessa caixa Sobre o propiciatório Deus manda que eles desenhem dois anjos Um de frente para o outro Com as asas estendidas Com as asas estendidas Com as asas estendidas paralelas ao propiciatório A tampa Também totalmente coberto de ouro E Deus diz ao povo assim Faça isso nessa medida Desse jeito Aí ele dá o detalhe Ele diz assim Porque porás dentro delas O testemunho que eu te darei Então deixa claro para nós Que isso viria depois Que ele iria dizer depois O que ele queria que fosse guardado dentro da arca Então eles constroem esse objeto Da mesma forma Como foi especificado por Deus A Bíblia diz então Que eles aprontam isso E Deus libera a palavra Deus faz uma promessa Você leu aí no final do versículo 22 Ele diz assim Ali virei a ti E de cima do propiciatório Do meio dos querubins Que estão sobre a arca do testemunho Falarei contigo Acerca de tudo que eu ordenar Para os filhos de Israel Então Deus diz que a partir do momento Que a arca fosse construída Ele O próprio Deus Viria entre os querubins E usaria a arca Na representação de trono Deus vinha ali E se assentava Para falar com o sacerdote Para conversar e dar a direção sobre o povo Deus libera uma palavra Deus libera uma promessa Ele diz assim Eu virei Me assentarei E neste lugar Eu vou falar com você E neste lugar Eu vou falar com você A respeito das ordenanças Do que deve ser feito E como deve ser feito Então todo Israel Se mobilizou E eles construíram a arca Dá para ver aqui na mesa Né? A caixa toda revestida de ouro Com os anjos Com as asas paralelas A tampa E aí então Eles constroem Uma tenda E nessa tenda Eles colocam a arca Lá dentro E ali Deus começa A dar direção Para todo Israel Deus começa a dizer Como Ele vai dar vitória A Israel Por onde Ele vai dar vitória A Israel E de que forma Ele vai dar vitória A Israel E a Bíblia conta Para nós A história Lembra que eu disse No início O povo estava no deserto A caminho Da terra prometida Eles não estavam parados Então Toda vez Que a caravana Andava Em direção Ao caminho Que Deus Designava Tudo era desmontado A tenda era desmontada Eles colocavam a arca Sobre os ombros E levavam a arca Em direção Do caminho Aonde Deus Havia Designado Isso aconteceu Em muitos episódios Que você for ler Na palavra de Deus E interessante É que no livro No livro de números A Bíblia diz Para nós Que toda vez Que eles precisavam De direção Moisés gritava assim Levanta a arca E dá-nos o caminho E quando Eles A arca Parava Se deitava Parava de andar Moisés dizia assim Ó Senhor Levanta-te E leva-nos Ao caminho certo Então deixa Então deixa claro Para nós Que aquele povo Viveu Dias poderosos De sobrenatural Por quê? Porque a imagem Da gente Carregando uma caixa De madeira Sobre os ombros Não era Não era O que acontecia Na realidade A Bíblia diz Para nós E os estudiosos Principalmente Os rabinos De Israel Confirmaram Isso para nós Que todos eles Creem Que a arca Tinha vontade própria Era ela Que dava A direção E os homens Simplesmente Se encaixavam Por debaixo dela E os seguiam E seguiam A direção Onde Deus Havia determinado Por isso Moisés Liberava essas palavras Por que parou Deus? Se a arca Raciocina comigo Se a arca Era carregada Pelos homens Moisés dizia Não para não Continua Não quero parar agora Mas a Bíblia diz Que quando a arca Descia E ela parava Moisés levantava Os braços E dizia Por que parou Deus? Leva o teu povo As tuas promessas Então deixa claro Para nós Que Deus não fez Apenas uma caixa De madeira Revestida de ouro Deus deu sentido A ela A partir daquele momento Deus disse Esse será O meu trono Na terra O lugar Onde eu virei E falarei Com autoridade Falarei com aquele Que pode ouvir A minha voz Que pode entrar Na minha presença E ter a direção Pelo qual eu vou dar Deus então Dá para nós Não apenas Um objeto Não apenas Um sentido Figurado Deus diz Garante Eu ali Me assentarei E falarei E darei Ordens E direção A toda Israel Você está entendendo Diga amém Aí eles continuaram A caminhada no deserto Eu estou fazendo Um resumo Para você entender Fizeram a caminhada No deserto Deus dando a direção Você conhece a história Por causa de desobediência Rebeldia Passaram muito mais tempo Lá do que deveriam Mas quando Eles chegam Prós Uma nova geração É levantada E eles estão Muito perto De chegar A Canaã Terra prometida O primeiro Grande desafio Passar com o cortejo Pelo Rio Jordão Em Josué Você não precisa Saber Em Josué Capítulo 3 Versículo 5 Ao 7 Diz Que eles se depararam Com o Rio Jordão E Deus deu a ordem A Josué Josué Levanta a arca E vai com a arca Na frente E os levitas E quando eles Tocarem os seus pés Sobre a água O Jordão Será aberto Como as águas Do Mar Vermelho Duas paredes De águas Foram levantadas Era como se Deus Tivesse fechado A bica Lá do alto Do monte Hermó Tivesse dado A ordem Não descongelem Mais as geleiras Parem de derramar Água agora Porque o Jordão Precisa parar E o Rio Você sabe Tem nascente A água é corrente Não para E aí Olha o sobrenatural De Deus Quando a arca Entrou sobre Aquelas águas As águas Se formaram Em duas Muralhas Grandes E a Bíblia Diz que Todo o povo Passou Com os pés Enxutos Pelo Rio Jordão Passaram Pelo Rio Jordão Experimentaram Do sobrenatural E um pouco E um pouco mais Adiante No capítulo 6 De Josué Outro Grande exemplo De sobrenatural A Bíblia diz Para nós Que eles encontraram As muralhas De Jericó E as muralhas De Jericó Era o desafio De poder estar Um pouco mais Próximo Da grande Promessa E é sempre assim Irmão Quando está muito Próximo Da promessa Uma grande Muralha Aparece Na nossa Frente Para que a gente Olhe a muralha E diga Já andei Tanto Já passei Por tantos Desertos Agora que está Tão pertinho Precisava De uma muralha Desse tamanho Jesus Não podia Ser uma Menorzinha E a Bíblia Diz que eram Muito grandes As muralhas E Deus Dá a ordem A Josué Levanta o povo Josué E vai com a arca Na frente O que que significa Isso Significa Deus ensinando Para nós Você quer viver O sobrenatural De Deus Sim ou não Você quer viver O sobrenatural De Deus Sim ou não A arca Tem que estar Na sua frente A arca Tem que andar A sua frente O que que significa Isso pastora Significa Que eu preciso Colocar Deus Antes de mim Significa Que eu preciso Colocar a vontade De Deus Antes de mim Significa Que eu preciso Colocar o Deus Todo poderoso Para andar Adiante de mim Porque Atrás de mim O sobrenatural Não aparece Atrás de mim Eu vou tentar Primeiro Com as minhas Forças Atrás de mim Eu vou primeiro Dar o meu jeito Mas a ordem De Deus Sempre foi Põe a arca A tua Frente Põe a arca A tua Frente E as águas Lhe serão Abertas Põe a arca A tua Frente De todo O povo Josué E marcha Ao redor Da cidade Porque eu estou Te prometendo No sétimo dia As muralhas Cairão E a arca Foi a frente Durante sete dias Até que as trombetas Tocaram E Deus então Derrubou as muralhas Para que o povo Pudesse entrar Tomar posse De Jericó E vencer Mais um obstáculo Para chegar A terra prometida A terra Pelo qual Deus Tinha separado Para todo o povo Você está entendendo? Diga amém Aquilo tinha um sentido Muito grande Hoje É muito fácil Para mim Para você Não ser apegado A esses elementos Não ser apegado A objetos Por quê? Porque Nós vivemos No tempo da graça Jesus foi embora Para o céu Jesus está sentado À direita do pai Mas ele enviou Outro como ele A Bíblia diz Ele enviou Outro Que é Consolador Consolador